Música 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 Eu perdi o primeiro turno Música Lá é o helmet! Música 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 Chibi Blackjack está realizando um sorteio Grátis de um Golden Helmet Para participar é muito simples O único requisito é ter nível 4 no site do Tibia Blackjack Se cadastra para o meu link abaixo Então corre lá, não perca tempo Tibia Blackjack Aposto que seus coins ganhem muito dinheiro Tema de Blackjack Roleta Quest Game Hilo Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins Semanalmente Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Tá ansioso Tá ansioso para começar a ganhar dinheiro jogando Tibia O Kingdom Swap anunciou seu pré-lançamento Dia 1º de novembro Vai dar início ao Open Beta Juntamente com premiações exclusivas Para quem mais farmar no servidor Sendo elas NFTs épicas, NFTs raras, outfits, contas premium e mais de 40 milhões de tokens Também será recompensado com NFTs exclusivas O jogador que reportar a maior quantidade de bugs Então aparece lá dia 1º de novembro às 6 horas da tarde E para mais informações acesse o Discord Kingdom Swap O link tá na descrição E vem fazer dinheiro jogando Tibia Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E lagô? Eu tô morrendo! Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu já bati. Morri. Morri. Acabou o ringue. Agora que eu vi que acabou o ringue. Nossa, cara. O prismático acabou. Acabou. Bem agora. Chega! 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 Se cair em SSA, se cair em SSA, se cair em SSA, que é bom. Cai o silver. Cadê o gold? Cai o silver. Tá safe. Vai morrer aí, bro. O outro vai morrer. Sai da stack. Sai da stack. Morreu, morreu, morreu. Sai do meu deus. Meu deus. Não, não, não. Para. Para, não, não. Para. O outro vai morrer. Porra, pelo amor. Nossa, futeu. Pega aí, pega as areias. Pega as areias. Depois de tempo vai ter uma bomba aqui. Nossa, puta merda. É claro. Tem uma bomba no cantinho aqui também. Quase, quase, cara. Ali no cantinho, ali no cantinho, no norte e direito. Só brilho. Peguei, peguei, peguei. Meu deus. Peguei, peguei. Meu deus, a banda. A finaleira. Vou tentar amortizar aí pelo menos duas varas com esse Cobra Club. Cuidado, SSA. Correu. Como que eu morri, velho? Que porra foi essa, velho? É, deu. Não foi bom, né? Vê se essa quebrou, mano. O milhão 120. Uhul. Uhul. Opa. E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí